E aí E aí Essa é a aplicação pra mim ADP E aí saudade aparecem aqui 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 e aí e aí deixa eu ver tô certinho aqui aqui vira aqui então E hoje a gente vai reagir um vídeo engraçado Mas antes de reagir eu preciso abraçar o volume aqui Vou passar a volta Meu Deus do céu, simples Você sumiu Você fica Ai fica ali Passei aqui Então gente, esse é o vídeo Então bola lá, reagir ele Bora Eu vou dar algumas risadas porque vai ser engraçado Mas vamos, bora Gente eu posso dizer sem querer Olha, ele vai derramar água ali, tá vendo né Como as pessoas viram e riram Olha Ligou Não Vou filmar a tela aqui, cara Fica difícil, vira, vira Virou Olha gente, tá vendo aí Olha, quer ver? Tá tirando os parafugios Olha, tá vendo? Ele tá lindo pra perceber Ele, bonitinho O corpo Vai até secar Bonito Olha, bom Muito pouco Muito pouco Muito pouco Muito pouco E olha que vai descer Vai pegar pouco Vai pegar fogo Quer ver? Ligou Spade Não, não, não Vai pegar fogo mais uma vez Eu vou rir mais, quer ver? Olha Tá muito engraçado Cara, eu tô rindo de verdade Meu Deus, tenho vontade de se matar Vai pegar fogo, eu vou rir mais Cara, tá muito genial Olha Câmera Travou Olha isso Genial Genial, muito genial Então galera, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Ative o sininho de todas as notificações E... E... Então, se cuidem Um abraço E falou